Vem, vem, ó, vem, mas isso é roda cultural, batalha do Tioic, o que vocês querem ver? SACRE! Mas isso é roda cultural, batalha do Tioic, o que vocês querem ver? SACRE! Já vou das caras e do Johnny, abaixo do povo que a gente me roubou o microfone Estou o camarada aqui na turma de velha, quer rimar na estrada, não tem tempo errada Vou chegando agora, mas é inteligente, tua cara pra dentro parece um frigo bata bastante Então se liga junto da levada, o ato que tu cobra é pra assustar a criancinha e ter casa abandonada Mas faz o camarada que tu pegou fogo, fica muito bom e eu chego que não sou morto Aí mulher que você é um escroto, tua cara preta parece ver a TV que pegou fogo E tá ligado, é tão infeliz, e nem o drama vai chegar em tudo o que tu sempre quis E tá ligado de um reino escroto, um, dois, três, cinco mil, bet na tua boca Barulho é muito medo, eu rimo na moral, eu chego a fazer outro style que é essencial Barulho é muito medo, você é nova pra mim careta, acidente é uma chave, essa porra é maçaneta Direito de resposta, incidência, é a final família Que beat engraçado, vem geral, todo respeito, é a final, vocês já vão pra casa dormir, fumar, fazer tudo, mas nego drama não vai Sabe por que você não vai? O Johnny em brasa, porque tu vai ficar na rua, porque tu queimou tua casa Só você chegar e raciocinar sem graça, tu dorme junto com o Marcinho de Conchinha no banco da praça Você é o Johnny em brasa, tá ligado o drama, eu sei que tu foi cortar o cabelo essa semana Tu pagou uma perda de crack, tu pagou um maço de drift, na hora de fazer o pé direto se fudeu Fez drift, ficou com o seu, tá muito feio Calma mano, eu sei de onde tu veio, eu sei que tu veio do Varadão, minha rima continua Que eu tava passando de busão lá na frente, tu tava varrendo a rua, eu não entendi nada Sabe como é que é? Aí tu foi lanchar, chamou que é Johnny Pelé O bagulho é sério, eu sou um só caminho, Eldinho rouba sua talha, tu rouba o tênis Eldinho Olha o raciocínio, nada a ver, tu pegou emprestado, falou que ia devolver Igual você, como sempre, só falou, igual pegou a casa emprestada, só que ela queimou Uau, 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 uau Então o raciocínio é comigo, eu falei pro drama um dia, falei pro drama qual é? Vamos ali mano, se juntava eu e você, eu ia mandar de Pelé, pra não afumar uma brempa, ficar conversando Pra poder jogar um videogame, lembra disso, tava se encanando Teve até um resultante no espaço São Jorge, tava chapadão Você dormiu na praça, não queria deixar tu na mão Aí você arrumou o carro, ficou com o olho inchado Parecia até que tinha havido o pé pro ganho aqui do lado Aí ninguém entendeu nada, eu falei, mano, vamos lá pra casa do meu primo Você dorme lá, o cara é um bom menino Aí você chegou no dia seguinte, eu entendi E tu veio andando com o rap fit pinguim Ficou assim, parecia que tava assado Eu não entendi, foi nada, calma, deixa eu terminar improvisado É porque você foi pra praia com os monge Em vez de passar o presente eu sei lá na sua perna Tu passou o cenário de bronze Tava 43 graus, você ficou queimado Parece até meu pulmão depois de vários cigarros, vários baseados Sabe que é só a casa cai Gostei de J.J.S. mas vacilou que o Jedi Direito de risco M5, drama 45 segundos Queima ele Queima ele Queima, queima Eu roubo o chinelo de Aldi e evite a cabineza E você tem inveja do idrojoso E você tem inveja do idrojoso Bagulho é muito doido, eu chego mandando na rima improvisada Aí meu mano, eu chego aqui esculachando E meu drama vai chegando aqui improvisando Sabe que eu sei, eu não sou campo Tu sabe que você é o Johnny O sequestro relâmpago Que sempre é estrangeiro E você é sensacional Eu faço freestyle que é fora do normal Aí meu mano, agora eu vou postar Eu vou fazendo o rap pesado Eu chego pra improvisar Que é feito pra caralho O banho do improvisado Que nem o pai de Jay se enxerga Que é despachado Eu não sei a joelho Que é tão feio, que faltou casa na casa dele Eu não sei o chapadão Eu chego só o caminho Bela tatuagem Que tal só o caminho Em homenagem ao meu cabelo Minha rima é o atropelo E Nego Drama chega parceiro sem desespero Aí, finalzada família Parulho é uma final, pô É sério de cara pra isso, é sério Pô, é mano É com uma armadilha Ah, queima a cara aí, com maneira Fala, não, fala Não, agora você vai falar Agora você vai pra você Quem? Nego Drama, Nego Drama, Nego Drama Nego Drama, Nego Johnny finalíssima Primeira de 2017 Pelo evenvesti, na início do童ão A Rima da MSI Nego Drama Pá coisa No Rio de Janeiro A Rima da MSI Johnny Pá coisa Que exce o campeão A MSI Nego Drama Pá coisa Que for o Johnny 2 Só levanta o valopo Nem o Johnny Young Pero es tem um No Johnny out Só levanta a mão o Johnny pra eu ver. Só levanta a mão que gostou da Rimeiro Freestyle. Demora o Johnny, família, por favor. Mão pro outro nevodrama. Mão pro outro nevodrama. Mão pro outro nevodrama. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Tocando pra caralho a alma é rei de dora. Tem que dar canelada na nuca pra tacar aí pra fora. Que eu tenho que dar esse nevodrama. Tá chegando aqui em show. Você falou muito cerro no argumento. E tem que dar um martel de toa. A sua bênção, pra sua bênção aí pra dentro. Parece um tampilão. Parece até sei lá mano. Um dobro colchão. Você falou que eu sou a rock do Tork. Que você liga mano, parceiro. Eu não sou o Arax. Cargulho é muito doido, minha balança singela. Eu sou o Rock e você parece um Hulk magreiro. Eu sou o Rock e você parece um Hulk magreiro. Caramba, vou chegar no freestyle pra fazer a rima improvisada. Aê meu mano, eu sou o MC Johnny. Tu parece Brand do meu jantário quando tava passando fome. Tava passando fome, tem a magro bom suspiro. E você parece Brand o caçador de vampiro. Eu vou embora de presidente aqui, ó Só vai embora de com nariz e arranca a pó Eu nunca entendi como ela faz isso Como é que ela consegue o improviso Ela arranca a pó, chega o desenvolvendo Mas ela não morre, entra o pipe ao mesmo tempo Tu é cheio de pente, se você faz isso O Inês do Draco, ela chegando a roda aqui o compromisso Tá certo mesmo, só vai aparecer aquela craia Mandar passeio em fundo quando cheira a areia da praia Ninguém entende nada, eu tô tranquilão Um salve pra sua vó que morreu Vera Verão Final rapaziada, terceiro campeão da primeira batalha de 2017 Ano passado foi o Inigo Drama, certo? Creio que foi isso mesmo Então caralho que gostou da Rhyme do Freestyle Que o campeão de hoje foi Miss Inigo Drama O Inigo do Draco, o terceiro Rhyme do Freestyle Tem o Mano Johnny Tinha de novo E aí